A polícia apreendeu 31 quilos de craque em Timóteo, no Vale do Aço. Um homem que era monitorado pelos policiais foi preso no momento em que ele entregava a droga. Ele usava uma motocicleta para levar o entorpecente e observe depois nas imagens que a polícia conseguiu que a embalagem do tóxico é personalizada com a imagem de um desenho animado. Que coisa! Durante as buscas na casa do rapaz, os militares ainda apreenderam um quilo de substância semelhante à cocaína e quase três mil reais em dinheiro. O material e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Timóteo.